Essa é uma das maiores indústrias que se instalaram em Minas Gerais nos últimos anos. E uma das razões para ter escolhido Uberlândia foi simplesmente água. Em 2012, a Prefeitura garantiu o fornecimento de água para a fábrica utilizando a represa de Miranda e concluiu o projeto da estação de tratamento Capim Branco para atender a nossa cidade pelos próximos 50 anos e atrair novos investimentos. Demai, Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente. Obrigado.